Caralho, vai tomar no cu, porra, porra, é igrejinha, caralho, já te falei Bota o pente, tira o pente, deixa ela sarra, tá forte Bota o pente, tira o pente, deixa ela sarra, vai tomar no cu, porra, tá forte Sarrando na groca, vem roçando no AK, vai esfregando na miota Devagarinho piranha, cuidado pra não disparar Vou ter que lançar pra tropa, pra tropa do serrão, pra tropa da igrejinha Eu vou pra pista sozinho, eu troco o tiro toda hora É só eu e o meu meota, é só eu e o meu meota Com a mochila nas costas, a glock na cintura Eu troco, eu troco, tudo eu troco, eu troco, tudo eu troco, eu troco, eu troco O tiro toda hora preparado e consciente A tropa da igrejinha só tá caindo e tá caindo e tá caindo e tente A tropa da igrejinha só tá caindo e tente A tropa do serrão só tá caindo e tente Taca imitente, taca imitente Com uma decente, com um rote, viciada em piroca, me taca de remetente Só rajada na xoxota, de quatro taca na xota WS bota a boca, me soca, me soca, porra, bota aqui essa piroca Formada em sex, se rot, viciada em piroca Me taca de remetente, só rajada na xoxota